Na tribuna, Adriano Bressan. Para defender esse governo. Mas não esqueça que o governo que a senhora disse que destruiu o Caxias do Sul, vocês votaram contra. Votaram contra o impeachment aqui nessa casa. E destruiu a cidade e eles são contra. Eu não entendo. Destrói a cidade e são contra. Eu nunca vi isso. Aí vocês destruíram 16 anos o país. Nós tivemos 4 para tentar remontar o país. E não conseguimos em 4 anos. 4 anos fica difícil mesmo. Em 4 anos, vereadora Gladys, fica bem difícil. Sabe por quê? Porque 16 anos de desgoverno, de bandido, que todos foram presos. Todos. Não sobrou um. Os ministros foram presos. O presidente foi preso. O presidente da república foi preso. O presidente do partido foi preso. Todo mundo foi preso. E infelizmente agora vem com o discurso que em 4 anos nós acabamos com o país. Agora eles voltaram. Em 90 dias eles estão destruindo o que fizeram em 16 anos. Não fizeram nada. Ela tem 7 dias para vir apresentar aqui. Está chegando nos 100 dias. Ela disse que nos 100 dias ela vai apresentar aqui o que nós gostaríamos ter visto na campanha que foi o maior estelionato eleitoral que a gente já viu. Mas tem 7 dias. Ela vai ter que estudar bastante em 7 dias para mostrar alguma coisa boa desse desgoverno, desse descondenado que voltaram ao governo. A única coisa que nós temos aqui é o taxade, porque é o ministro que só taxa as pessoas. Então ele já está conhecido como taxade. Que é botar imposto para todo mundo, né, vereadora Gladys, vereador Zanquim. E aí o senhor foi bem. Parabéns. Obrigado pelo senhor. Ainda bem que o senhor faz parte dessa casa, vereador Zanquim. Quando o senhor está nessa tribuna aqui, eu estou ganhando umas aulas aqui de economia e são gratuitas aqui para mim. E eu fico muito feliz porque, olha, é inacreditável tirar o poder de compra das pessoas, achar que vai dar certo. Taxar as pessoas, cobrar impostos, tirar o poder de compra. O salário aumentou 1,4%. Vou relembrar. Os Correios agora taxando 5% das entregas, 4% o aumento do gasto, 5,60% nos remédios. Volta dos impostos, PIS, COFINS, ICMS, de 17 para 22. É uma maravilha. Mas quem paga? Agora há pouco vi uma reportagem, essa eu vou trazer. Diz que o governador do estado do Rio Grande do Sul, agora há pouco ele disse numa palestra, não sei onde que ele estava, que ele está de saco cheio, ele está de saco cheio, então renuncia, o senhor gosta de renunciar, o senhor já renunciou uma vez, faça de novo, renuncie. Vamos tentar ver que se o MDB, que é o vice, faça melhor, porque ele já está de saco cheio. Não deu nem 90 dias, porque voltou. Ainda bem que não voltou pelo meu voto. Não voltou com o meu voto. E olha, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse, se nós tivéssemos, tido um pouquinho mais de inteligência, jamais esse governador teria voltado ao estado do Rio Grande do Sul, como esse desgoverno desses, nem vou dizer aqui, porque está difícil hoje dizer algumas palavras, daqui a pouco, ser interpretado mal, mas a gente sabe o que aconteceu nos últimos 16 anos. Foi um roubo atrás do outro. Todos eles foram presos, todos. Não sobrou um. E aí a gente vê que em quatro anos eles estão dizendo que nós destruímos. Ah, falar das joias aqui, as joias de 16 milhões, diz ele. Sabe com quantos contêiner o descondenado saiu lá, quando ele saiu da presidência? Onze contêineres. Onze. Tu imagina o quanto de dinheiro que tinha lá, em valores, enfim, era quadro, era isso, era aquilo. Onze contêineres. Mas a culpa é sempre do Bolsonaro. Faz o L que dá certo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.